Fala, cafezeiros! Estou eu aqui mais uma vez com o meu amigo Wellington, para os íntimos babá babá. Para quem não conhece o Wellington, depois fica ligado nesse vídeo que a gente fez juntos falando um pouco sobre o mercado de café, dando várias dicas lá sobre como é precificado o café, enfim, não deixe de assistir esse vídeo. Mas vamos para a vinheta que hoje o assunto é outro. Então hoje o assunto, pessoal, é falar um pouco mais sobre o papel das cooperativas de café no Brasil, mas obviamente pegar o case que a gente está aqui inserido, que é a Mantiqueira de Minas, e falar um pouco da Cocaribe, que é a principal cooperativa aqui da região. Sim, a Cocaribe, Gabriel, é a cooperativa regional dos cafeicultores do Vale do Rio Verde, fundada em 1961, por alguns produtores na região, que naquele momento estavam procurando melhores recursos para investir dentro da região. E claro que o termo cooperativa já subentende que é uma cooperação. Então alguns produtores que fundaram a cooperativa naquele momento, cooperaram e fizeram esse trabalho. Estamos com 62 anos aí na região. E como é uma cooperativa, hoje então não tem um dono. Eu acho que isso também é interessante as pessoas entenderem. Isso é bacana porque eu falo que eu não tenho um patrão. Hoje na cooperativa eu estou com 1.300 patrões. Então é muito índio, é muito cacique para pouco índio. É isso aí. Mas o importante disso daí, Gabriel, é que uma cooperativa, eu explico muito que cooperativa é como se fosse um clube. Você tem uma cota de um clube, você entra com uma cota na cooperativa. Você é sócio daquela cooperativa. Então o produtor que ele entra para uma cooperativa de café, ele passa a ser dono dela. Então ele responde por ela na hora da bonanza e na hora dos problemas. Então quando ele entra para uma cooperativa, ele tem que saber que aquela cooperativa é uma cooperativa fortificada, uma cooperativa que ela tem uma visão de futuro bem estabelecida, pés no chão, mas que ao mesmo tempo olhe para o produtor. Ele olha para o produtor rural e faça com que ele dê valor ao trabalho dele. Porque isso é o importante para uma cooperativa. E aí tem todo um conselho, um presidente, um conselho, as pessoas que estão à frente disso. A cooperativa, você tem um membro de produtores, são os produtores cooperados, tem uma assembleia, é uma assembleia anual, onde é repassado para todos os produtores qual que é o trabalho da cooperativa, o que a cooperativa tem feito, o que a cooperativa, a visão da cooperativa de investimento para o futuro, receber o feedback do produtor, o que o produtor está achando do trabalho da cooperativa. A cooperativa está num trabalho legal, o que a gente precisa fazer para melhorar o atendimento, para melhorar esse trabalho para o produtor. E a cada três anos a gente tem uma eleição. Então, dentro desses produtores, é como ele monta uma chapa para concorrer e a eleição onde tem um presidente e um diretor-presidente e um conselho. Conselho administrativo e conselho fiscal, onde vai aprovar as metas, vai aprovar todas as partes administrativas envolvendo a cooperativa. Está tipo uma eleição a nível presidente, vice-presidente, senado. É, realmente. A gente tem como se fosse como o governo, que governa um país, a gente tem uma cooperativa que governa todo o patrimônio do produtor. Porque o café do produtor que é depositado aqui nada mais é do que um patrimônio dele. Então, ele tem que eleger, ele tem que votar para aquele membro, aquele conselho, que vai administrar da melhor forma possível a empresa dele. Então, é isso que é o importante. E quais são os diferenciais, no caso aqui da Cocaribe? O que faz o produtor se atrair e virar um cooperado aqui? Tá. Qual que é o principal objetivo de uma cooperativa hoje? E principalmente o objetivo da Cocaribe. A gente tem que, a cada dia a mais, inserir o produtor, estar dentro do mercado de cafés especiais e dentro do mercado que agregue mais valor para o produtor. Então, não adianta um produtor ele fazer todo o trabalho bem feito na fazenda, todo aquele trabalho que ele faz para melhorar a qualidade, se não tiver uma empresa ou uma cooperativa que invista no reconhecimento daquele trabalho dele. Como que a gente vai fazer isso daí? Remunerando melhor o produtor. Está procurando clientes para que possam pagar melhor esse café para o produtor, para que façam com que ele continue no café. Isso também a gente envolve o preparo do café, a cooperativa, a responsabilidade dela. Além de procurar no mercado de café para o produtor, ela estoca o café do produtor. Então, a gente tem um armazém próprio onde o produtor que colhe aquele café na fazenda e ele traz aquele café para a cooperativa, ele se sente à segurança, porque aquele café dele, ele está assegurado. Então, ele não tem perigo de roubo na propriedade, então ele não corre esse risco mais. Então, todo aquele trabalho que ele fez, ele sabe que a cooperativa é como se fosse um cofre, um banco, um cofre para ele, porque aquele café que está lá está seguro. Então, a cooperativa vai fazer com que ele tenha mais benefícios quando ele traz aquele café. Quais são os benefícios que a cooperativa pode ter? Além de procura de mercado, a gente vai trabalhar esse café dele dentro dos maquinários. A gente tem um armazém com um maquinário que presta esse trabalho para o produtor, que faz todo o serviço de pós processamento, que são as eletrônicas, são as mesas densimétricas, para eliminar todos os defeitos, limpar 100% do café dos defeitos, fazer com que agregue maior valor. E, ao mesmo tempo, o produtor, quando ele vende pela cooperativa, ele está investindo em uma empresa que é dele. Se a cooperativa, no final do ano, dentro do exercício, ela teve sobras, sobras são os lucros da cooperativa, todo o trabalho que a gente fez no ano, chegou na exportação, nas vendas que teve no mercado interno, ou insumos, no final do ano teve uma sobra desse exercício, essa sobra volta para o produtor. Então, o produtor recebe como se fosse em forma de dividendos. A empresa deu lucro, ela volta. Por quê? Porque nada mais é que o produtor é o dono. E a cooperativa também, ela tem um trabalho muito forte em educação. A gente tem parte técnicas de agrônomos, que dão essa assistência técnica para as propriedades, para fazer com que eles sejam, que seja uma atividade mais remunerativa. Que ele possa produzir melhor dentro da área, além da qualidade, melhor. que a lavoura dele seja produtiva. Então, dentro disso daí, é um estudo técnico para escolher as melhores variedades, quando plantar, quando colher. Todo esse trabalho a gente faz. E além de fornecer insumos. Então, insumos, maquinários, a gente tem as lojas que fazem todo esse trabalho e financiam o produtor. Então, o produtor, ele quer investir na qualidade de café, ele não tem condições financeiras de fazer aquilo naquele momento, ele pode procurar a cooperativa, para a cooperativa ajudar ele a investir dentro da propriedade. Porque o café que aquele produtor vai colher naquele ano, nos próximos anos, é dinheiro. Então, o café dele é uma moeda de troca. Então, ele tem que fazer com que isso seja uma forma de ele pagar por aquele investimento a longo prazo. Além disso, ainda tem toda essa parte de análise sensorial, física, né? Todo esse laudo da qualidade do café sai daqui de dentro. Sim, a gente fala que a cooperativa, além de dar toda essa assistência técnica para o produtor, de armazém, de fazendas, a gente já tem também o trabalho da análise sensorial, física. Então, a gente faz as provas de café na cooperativa, analisa qual que é a qualidade daquele café, as características, a peneira e a gente pode mostrar para o produtor qual que é o mercado que ele vai atingir com aquele café, o que ele precisa fazer com aquele café e também educar ele da melhor forma que ele possa melhorar ainda mais a qualidade. Você deu o exemplo de clube. Então, tipo assim, mas tem cotas diferentes? Por exemplo, isso aqui você tem direito a isso, isso aqui você tem direito a isso. Isso aqui é só para estocar o café. Então, normalmente, todo o pagamento é feito em sacas de café ou... Não, existe... Todo produtor que ele deposita o café na cooperativa, tá? O produtor, ele se torna membro da cooperativa. Então, cooperado. Ele traz o café para a cooperativa, ele só tem o direito de uma sobra no final do ano, por exemplo, a repartição do bolo, se ele vender o café através da cooperativa. Porque a cooperativa, ela não pode ser tratada como um armazém gerais. A cooperativa não é um armazém gerais. Então, o produtor, ele não deposita o café lá naquela empresa, na cooperativa no caso, só para utilizar das benfeitorias dela. Se ele utilizar só das benfeitorias dela, ele não vai ter a sobra do resultado no final do ano. Então, ele vai pagar por todos os custos e não... Ele paga a parte... Sim, a única diferença que usa, que tem nas cooperativas hoje, são os cooperados cotistas e não cotistas, nas maiorias. Os cotistas trabalham todas essas responsabilidades, os não cotistas não. E aí, obviamente, os não cotistas devem pagar mais caro por isso. Sim, com certeza. Não acaba tendo tanto benefício. Babá, e eu sei também, eu acompanho o trabalho da cooperativa e sei que tem muito comprador que vem de fora para cá para conhecer o trabalho, para conhecer o produtor. E como é que é essa história? Como é que é essa integração da exportação com a cooperativa? A Cocarive, Gabriel, ela tem 62 anos, mas a gente começou um trabalho a partir de 2010, porque a gente tinha que reconhecer mais os produtores. Não adiantava nada o produtor estar produzindo um café especial se a gente não conseguisse agregar um valor para ele. A gente começou um trabalho de exportação de café. Então, a cooperativa, o sonho da cooperativa era ter uma exportação direta, uma conexão com o cliente final para agregação de valor. Em 2010, a gente começou todo mundo aprendendo junto, passinho por passinho, degrau por degrau, que a gente sempre fala. E em 2012, a gente fez a primeira exportação da cooperativa, foram três containers para os Estados Unidos. E até uma parceria que a gente fez com uma empresa, a JC, que é assediada nos Estados Unidos. E naquele momento, a gente decidiu enviar alguns cafés e manter estocado nos Estados Unidos para atender torrefações pequenas. Eu lembro que eu cheguei aí para Seattle, que é a base da empresa hoje, e a gente entregar café e algumas torrefações e receber com maquininha de cartão de crédito. Então, entregar uma saca de café e receber o pagamento. Então, foi um trabalho muito pequeno. E nisso, a gente começou a viajar para feiras internacionais e mostrar o quanto os cafés da Mantiqueira de Mina eram diferenciados. Era um café de melhor qualidade. E procurar clientes em todas as partes do mundo. Hoje, a Cocaribe recebe clientes do mundo todo. E a gente exporta para 33 países. Estão indo aí para 330, 350 containers por ano. Então, a gente lembra desde o primeiro container, desde a primeira saca de café que saiu. E a gente pode dizer que o trabalho continua o mesmo. Aprimorando. O que a gente sempre é o primordial para toda a cooperativa e para a nossa região é o trabalho bem feito. Então, é a qualidade, a excelência. Então, fazer com que esse café chegue lá no outro lado do mundo a melhor qualidade possível. Legal. E saber que a gente também trabalha dentro de uma área de mercado. Então, todo o trabalho nosso é focado dentro da região da Mantiqueira de Minas, que são 23 municípios. Então, a gente tem toda a rastreadibilidade. Além da qualidade que a gente leva para esse cliente final, para esse importador, a gente leva uma origem, uma história de uma região. E, ao mesmo tempo, a gente leva toda a rastreadibilidade por trás do café. A gente vai com um selo de indicação geográfica e da DO na sacaria que o torrador final, ele pode, com acesso ao QR Code, ele ter todas as informações onde esse café foi plantado, a história do produtor. Então, a gente faz com que isso seja nada mais do que um elo, uma ela entre o produtor e entre o importador. Então, a cooperativa está aqui para somar, para levar o melhor possível para o produtor. E cada região tem a sua cooperativa. Então, se o produtor procura a sua cooperativa em cada região, vê o trabalho. Tem muitas cooperativas que fazem um trabalho excepcional. Então, procurar ver qual a cooperativa que está atendendo melhor esse trabalho para o produtor, qual que se adequa mais a realidade de cada produtor, para fazer com que esse produtor seja mais bem remunerado. Que é o mais importante. Sensacional, é isso aí. Babá, é isso. A ideia era explicar um pouco esse universo das cooperativas. Usamos aqui como case a Cocari, que é uma pioneira no mercado de café especial. No mercado de café, se assim posso dizer, aqui na região. A gente sempre tem cafés aqui da cooperativa, que às vezes é você, o provador Hugo, deixar meu agradecimento aqui para o Hugo, que sempre nos ajuda a selecionar cafés para o clube de assinatura. Já tivemos algumas edições limitadas que saíram daqui. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento especial para todo o time da cooperativa. Sempre sou muito bem recebido aqui e tenho muito orgulho de estar aqui e escutar essa história e poder contar ela agora para o pessoal que nos assiste. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela recepção e bora que essa safra promete. A gente que agradece, promete. Obrigado. Show de bola, valeu.